Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Combina o meu coração Tio Y Tio Y Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Combina o meu coração Eu vivo sem saber o que fazer Quero me deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Nessa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Não me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você